Oi meu povo, tudo bem, hein? Bora para o nosso vídeo de domingo, nossa série entre amigas. Hoje vamos falar sobre produtos que nós amamos, mas a gente acaba esquecendo de usar e o porquê. Espero muito que você goste desse vídeo, já clica no gostei se gosta do nosso vídeo de domingo aqui no canal. Chega de falar, bora começar! Vou começar um pouquinho diferente hoje, vou começar com essa bruma de beleza da Kiss, que é da linha Hydra Young. Ela é mais uma bruma voltada para a pele e não necessariamente, e não exatamente, para a maquiagem em si. Tanto é que as promessas dela é de refrescar, de hidratar, diz que tem água de rosa, aloe vera, vitamina E, esqualano. E se chama bruma de beleza e não tipo uma bruma fixadora, não, ela não tem a proposta de fixar a maquiagem, ela não tem a proposta voltada para a maquiagem, se voltada para a pele. E aí eu acabo esquecendo de usar ela. E é uma bruma muito boa, apliquei agora aqui, ó, bastantinho até dela, que minha pele está meio seca. Tem um cheirinho suave, bem gostoso, que não irrita o meu nariz, que isso é importante para as vinteiras de plantão, vão me entender. E é dessa bruma que você pode aplicar tanto por cima da maquiagem, mas principalmente, antes da maquiagem, na sua skincare. E como eu deixo ela junto com as brumas de maquiagem, eu esqueço de usar, você tá entendendo? Eu preciso colocá-la, acho que em algum outro lugar para eu lembrar, nesse momento, de hidratar a minha pele e tudo mais. Eu vou pegar, só para ajudar, como eu passei muito, eu vou pegar aqui um pincel, só para ela secar um pouquinho mais rápido. E a bicha hidrata, viu? Hidrata muito a pele. Outro hidratante que eu esqueço, esse aqui é para a região dos olhos, que é o da Bruna Tavares. Quando eu fui olhar agora, para olhar assim, o que eu esqueço de usar que eu gosto? Gente, eu nem lembrava dele. Por quê? Eu acredito de verdade que é porque ele tem a embalagem muito parecida, para não dizer praticamente igual, com o produto de lábios. Então, acho que na minha cabeça, quando eu olho para ele, eu penso nesse produto de lábios, você entendeu? Então, acho que isso confunde minha mente. Essa linha da Bruna Tavares é uma linha muito boa, tem muito produto bom. Tem alguns que eu não... Por exemplo, sabe um que eu não gosto? Não é que eu não gosto, mas eu não vejo muita diferença na pele. Que fala que é uma máscara. Eu acho lindo, acaba aplicando assim, de vez em quando na pele, mas eu não vejo tanta diferença. Mas os hidratantes, o bálsamo para retirar a maquiagem, nossa, é muito bom. E esse produto também, para a região dos olhos, também é muito bom. Mas eu esqueço completamente dele. Às vezes eu fico usando os mesmos e tendo outros para usar, sabe? Minha pele está um pouco mais seca. Gente, eu peguei tanta coisa de hidratação, de hidratante. E olha que só com a Bruma, minha pele, já está outra coisa. Acho que deve ter para reparar aí que está com um viço, assim, a pele. E só com a Bruma. Eu não tinha aplicado nenhum tipo de hidratante antes. Mas eu vou pegar aqui o Primer Hidratante da Fenty Beauty. É um Primer muito bom. Sabe por que eu acho que eu acabo esquecendo dele? Olha que lindo, ele é rosinha. Porque eu deixo ele na parte de Primer. E eu usaria ele até no lugar de um hidratante, sabe assim? Ele deixa a pele extremamente aveludada. Ele tem uma textura diferente. Ele é uma textura em gel. Mas eu não sei explicar essa textura dele. Ele vai deixando extremamente aveludado. Diferente de qualquer outro hidratante ou Primer que eu já tenha experimentado antes. Ele dá aquela hidratação na medida. Depois você vem com a base. Menina, ela deixa a base assim maravilhosa. A textura da base bonita, o acabamento. Mas eu acho que é isso. Como a gente já tá aqui agora usando menos Primer. Me conta se você também tá usando menos Primer. Mas eu tô. Confesso que eu tô também. Então eu esqueço até de olhar pra parte do Primer. Quando eu vou pensar na maquiagem. E ele tá ficando ali. Então eu acho que eu vou também trocar de lugar. Colocar junto com hidratantes. Pra eu lembrar de usar. Porque é um produto muito bom. Um produto caro. Não peguei base. Mas peguei um corretivo. Que eu gosto muito. E até assim, ultimamente eu tô tentando resgatar ele, gente. Mas mesmo assim eu não ando esquecendo. Porque eu não tô usando muito o corretivo desse estilo. Você vai me entender. É o corretivo. Primeiro o corretivo da Visela. O corretivo vegano. Ele é o corretivo mais mate. E eu acabo usando um corretivo agora mais hidratante. Semi-mate. Pra não marcar tanto essas linhas. Né, minha filha? Você aí, de longe. Com essa câmera. Você fica. Hum, coitada. Não tem linha. Olha que beleza. Mas a gente tem. Já tem linha aqui. Eu peguei ele aqui hoje. Na cor número 8. E eu vou aplicar diretamente na minha pele. Eu venho aqui com batidinhas. Hoje eu peguei uma esponjinha. Ele é o corretivo que tem boa cobertura. Essa cor 8. Geralmente ela fica boa pra minha pele. Mas eu tô sem pegar sol, gente. Há tanto tempo. Que minhas cores de base corretivo. Que costumam. Costumavam. A ficar muito boas pra minha pele. Acaba que tá mais escura. Ó. Vou aplicar um pouco aqui também. Que eu tava. Que eu estou, né. Com uma manchinha. Olha essa cobertura dele. E ele até é aquele mate. Que não é extremamente seco. É um mate que se comporta muito bem na pele. Mas aí eu costumo. Eu ando esquecendo dele mesmo. Depois que esfuma bem. Tá vendo que ele iguala mais com o tom do meu pescoço. Vou dar aqui uma roubadinha. Porque eu não tenho. Até fui procurar ali. Mas não tenho o corretivo. Esse aqui o mais claro. Então eu peguei o satinho. Esse eu não consigo esquecer. Também na visela. Na cor 7. Vou aplicar só um pouco aqui. Só pra dar uma clareadinha. Eu sinto falta. Quando não clareio aqui. Sei lá. Parece até que me sinto feia. Olha que diferença. Parece que ilumina. Parece não, né. Ilumina realmente o rosto. Mas parece que ilumina tudo. Blush. Peguei esse blush da Contém o Grama. Também esqueço completamente dele. É o blush cremoso. Eu trouxe aqui na cor canela. Que é lindíssimo. E também na cor coral. Que também é muito bonito. E ele tá junto com alguns outros blushes. Que são assim branquinhos. E na minha penteadeira. Eu acabo colocando todos em pé. Então a única parte que eu vejo. É essa daqui, ó. E aí eu esqueço. Como tá ficando tudo branquinho. Eu realmente esqueço deles. Eu olhei esses dias. Eu falei. Gente, eu esqueci da existência deles. E ele é tão bonito. Deixa eu ver se secou, né. Ah, secou um pouquinho só. Mas só colocar aqui o dedinho. Que já dá uma voltada com ele. Mas ele tá um pouquinho mais seco, sim. O lado bom foi que não criou aquela película. Lembra? Que criou. Pelo menos comigo, né. Com os produtos da Petrizi. Produtos da LF Pro também. Ele não criou uma película. Ele só ficou um pouco mais sequinho. Mas isso também. Porque eu tô há um tempo sem usar ele, né. Acredito que quem aí esteja usando direto. Isso não deve ter acontecido. E é só dar uma esquentadinha que ele volta. Olha como já pigmentou bem. Aliás, tem muito produto bom da Contém um Grama, viu. Me conta se você já comprou aí algum produto depois que eles relançaram. Essa palhetinha. Essa aqui é a palheta da Tarte. Glamazon. E é uma palheta de blush, contorno e iluminador. Ou iluminador. Eu acho que é por conta disso, inclusive. Quando eu pego uma palhetinha pra usar. Já tem assim um trio completo. Geralmente eu pego. Ou porque eu quero levar pra algum lugar. Então eu quero algo prático. Ou em casa também. Assim, eu quero algo mais prático. Eu quero um produto só pra usar tudo de uma vez só. E não ficar pensando. Tipo, qual iluminador que eu vou usar? Qual blush? Qual isso aqui? Então geralmente quando eu pego palheta pra usar. É nesse sentido. E como esse iluminador aqui. Ele tem bastante partícula de brilho. De glitter. Ele é muito bonito. Ele é muito bonito. Mas, olha isso gente. É muito brilho. E assim. Aquela partícula que não chega a ser grossa na textura. Mas ela é um pouco mais grossinha assim. E eu não tô muito acostumada a usar esse tipo de brilho. Principalmente no dia a dia. Eu acho que ele é mais a cara assim de noite. O contorno, o bronzer e o blush são maravilhosos. E eu super uso assim no dia a dia. Mas aí você entendeu? Deu pra entender? Peguei aqui agora o contorninho. O bronzerzinho. Só um tirico-tico aqui ó. Bem pouquinho né. Porque eu não tô nem de base. Então assim. Ele é lindo. Mas é só por esse motivo. Esse iluminador. Ele poderia ser um pouco menos espalhafatoso. Eu acho que eu iria usar muito mais essa palheta. Ainda mais que ela não é uma palheta muito grande. Então até pra levar assim dentro da bolsa. Só é viagem. É fácil né. O blush é lindo. Mas eu não vou nem aplicar aqui por cima. Porque eu não sinto a necessidade de selar esse blush que eu apliquei antes. Vou pegar aqui só o iluminador. Ó. Vou tentar aplicar um pouco mais contido. Tá vendo que ele é lindo. Mas eu espero que você consiga ver aí. Porque daqui eu consigo ver perfeitamente. As partículas de brilho dele. E aí eu acho isso aqui muito a cara de noite. Sabe? Porque até que é uma partícula. Que tá vendo que assim ó. Eu viro o meu rosto. E ela vai aparecendo. Então é aquele tipo de brilho que não tem fundo de cor. Eu gosto. Não fica marcado e tudo mais. Só que esse tanto de brilho. Eu acho mais a cara da noite. Saiu muito a noite? Não. Quase nada. Então. Pó solto da Sigma. Esse aqui é na cor Honey. E tá vendo que ele fica mais próximo do tom da minha pele? É aí o motivo pra eu não usar tanto ele. Esse aqui eu ganhei da minha amiga Jessica Make. Meu Deus amiga. E ele é maravilhoso. Só que acaba ó. Que o pó solto eu costumo usar bem clarinho. Pra aplicar nessa região aqui. Gente é um talquinho. Meu Deus do céu. Do tom da minha pele é mais difícil de usar. Mas meu Deus. Ele é muito fino. Eu tinha esquecido. Sério. Tinha esquecido de quão fino que esse bichinho é. Jesus amado. Peguei aqui com um pincel menor. E venho aqui dando batidinhas. Ó. Ele vai matificando. E não vai clareando. Ó. Ai gente. Fica muito fininho. Tá aqui também. Eu vou tentar aplicar ele aqui. Mas assim. Lembra que eu passei um corretivo um pouquinho mais claro? Ele vai tirar essa iluminação do corretivo. Óbvio. E pode até dar uma escurecida na minha olheira. Pela cor dele. Por ser um pouco mais escuro. Sabe? Mais escuro do que o corretivo que eu usei também. Vamos ver se vai acontecer isso. Deixa eu só tirar um pouco aqui da marcação. E venho aqui com batidinhas. Sabe quando você vai usar um pó. E ele acaba voltando com a sua olheira? Então pode ser porque você tá pegando um pó escuro. Ou até um pó mais escuro do que o corretivo que você usou. Entende? E aí ele pode voltar um pouquinho. Até que aqui ó. Ele não voltou. Um ponto muito positivo pra ele. Deu uma boa batificada. Mas ele tirou aquela iluminação. Deixou mais assim do tom da minha pele. É porque o bicho é bom menina. Eu vou aplicar só um pouquinho. Um pouquinho da Bruma. Bem pouquinho mesmo. Bem de longe até. Porque ela hidrata gente. Até demais tá? Quando eu disse que a Bruma hidrata até demais. Depois eu fiquei pensando nisso. É porque quando a gente aplica ela depois da maquiagem. Se você aplicar muito. Daquele jeito que a gente deixa a pele bem umedecida. Ela pode deixar a sua pele com um glow. Sabe? Com um vício assim. De tanta hidratação. E aí eu sei que tem gente que se incomoda. Eu confesso que até eu me incomodo. Da mais que a pele tá bem mate. E aí do nada fica um... Tipo uma película assim. Fica esquisito. Parece que a pele tá oleosa. Então quando for aplicar ela depois da maquiagem. Tem que ter esse cuidadinho. Por isso que eu falo que eu prefiro usar aquela Bruma. Na Skin Care. Que aí na Skin Care ela é maravilhosa. Na sobrancelha peguei aqui o tint pra sobrancelhas da Avon. Eu sou tão acostumada gente a passar lapiseira. E uma máscara transparente. Ou só uma máscara com cor na sobrancelha. Que eu esqueço desse bichinho aqui. Cor médios. Vão dar uma chacoalhadinha antes. E ele nem precisa você aplicar uma máscara depois. A real é essa. Porque ele já deixa meio que a sobrancelha durinha, sabe? É até legal inclusive você quando for usar. Já aplicar de um jeito que você assim. Vai deixar a sobrancelha. Você não vai mais mexer na sobrancelha. Porque ele deixa a sobrancelha durinha. Então assim. Ele deixa até a sobrancelha no lugar. Mas eu esqueço. Pelo puro costume de usar outros produtos. E não ele. Aqui ó. Você pode até vir meio que imitando os teus pelos. Que ele é bem fininho. Tem uma sombra que agora bombou. Sendo que. Essa dica inclusive. Eu já dei pra vocês ó. Anos. Anos atrás. Quando eu fui fazer o meu curso de maquiadora profissional. Inclusive foi a Michelle. Um dos cursos né. Que eu fiz. Foi com ela. Que foi maravilhoso. E ela me deu essa dica. Que eu nunca mais esqueci. Então assim. Essa dica mesmo. É uma dica de maquiadores. Anos atrás. Que é essa sombra. Da Kiko Milano. É uma sombra unitária. Tem esse formato assim. Diferente. E qual que é o diferencial dela? Primeiro que as cores. São muito lindas. Tem muita cor assim ó. Com brilho. Que é um brilho muito bonito. Porém. Ela foi feita. Também pra usar molhada. E ela molhada. Ela fica praticamente. Uma sombra líquida. Fica linda. 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 E como eu disse gente. Essa dica ó. Já é velha. Entre os maquiadores. Tá. E agora que voltou a bombar. Sei lá. Ou tá bombando agora. Eu não sei. Só sei que agora que resolveram lembrar desse detalhe. Você pode molhar diretamente a sombra. Diz que ela meio que é própria pra isso. Eu confesso que não gosto de fazer isso. Porque assim. Fechou ela ainda molhada. Pode mofar querida. Embora que diz que ela é própria pra isso. Pra molhar e tal. Então talvez ela tenha alguma tecnologia. Que impeça de mofar. Não sei. Mas. Eu acho esquisito. Eu prefiro molhar o pincel. Eu até peguei hoje um pincel assim ó. Bem fofinho. Geralmente eu pego até um pincel mais denso. Sabe assim. Molho aqui um pouquinho ele. Deixa eu só tirar um pouco do excesso. Eu acho que eu molhei demais também. E aí eu venho aqui pegando a sombra. E venho aplicando. E aí ela fica com um brilho surreal. Tipo já é um brilho lindo. Mas ela fica com um brilho ainda maior. Gente. É incrível. Essa sombra é incrível. Um monte de maquiadores usam. Por esse brilho dela diferenciado. Tem umas cores assim. Essa aqui é a cor 200. Que é uma cor muito bonita. Que não é prata. Não é dourada. É essa cor aqui. Se você usar com um pincelzinho mais denso. Ela fica até ainda mais vibrante. Tá. Assim. Ela consegue essa proeza. Deixa eu molhar só. Mais um pouquinho. Pegar aqui. Eu tenho vontade até de comprar outras cores dela. Mas assim. Se eu já esqueço essa que eu tenho. Pra que eu vou comprar outras cores? É que acaba que sombra unitária. Gosto muito. Mas eu esqueço. Mesmo quando é assim. Desse jeito. Diferente. E tem umas cores. Assim. Bem cores. Sabe? Sem ser corzinha assim. Básica. Tem uns verdes. Tem umas cores muito bonitas. Acho que é aí mesmo que eu esqueceria. Que eu quase não uso. Eu tô aqui hoje aplicando assim. Por todo o olho. Que é mais pra exemplificar mesmo. Pra vocês. Mas vê se isso aqui já não é a coisa mais linda da vida. Precisa ser mais nada. Tu pode ir embora sim. E aí. Desse jeito que eu faço. Ela não fica molhada aqui. Entendeu? Eu fecho depois com mais tranquilidade. Só pra ficar assim. Bonita. Dá um acabamento. Com o mesmo pincel. Eu vou pegar o tomzinho aqui de bronze. E vou passar um pouco aqui ó. Canto externo. E aqui no côncavo. Tá vendo aqui? Que já dá um acabamento. E você já faz uma make festa. Em dois segundos. Isso aqui não tem nem como errar. Isso aqui quem fala assim ó. Não sei fazer maquiagem. Se você vai conseguir fazer isso. Porque até criança consegue fazer isso aqui. Que eu acabei de fazer gente. Mesmo pincel. Ó que beleza. Do nada. Uma máscara pra sírios. Que eu tinha esquecido completamente. Essa eu tinha mesmo assim. Essa aqui da Petrizi. Esqueci. Aí esses dias eu fui procurar. Ah sabe o que eu fui procurar? Aquelas coloridas. Que eu mostrei aqui. Alguns vídeos atrás. Acho que era vídeo do inútil. Coitado do inútil. E aí eu dei de cara com essa máscara. Eu falei. Gente eu esqueci da existência dessa máscara da Petrizi. Hum hum. Nada bom. E é uma máscara potentíssima. Não vou nem aplicar a Curvex. E venho aqui diretamente com ela. Ela dá bastante volume também. Uma camadinha dela. Olha como já ficou. Menina eu tô só aqui de olho nesse babado da Bruna Tavares. Que saiu da Tracta. Porque a mulher da Tracta era caloteira. E que ixi. Aí eu tô aqui de olho. Que tá rolando isso agora. E falando em Bruna Tavares. Não tem nada a ver. Mas comprei alguns produtos da Boca Rosa. Tá? Hum hum. Comprei. Agora eu tô esperando chegar. Espero que eu tenha comprado nas cores certas. Pelo menos que dê pra testar. E contar pra vocês. Só babado de blogueiras. Olha isso. A segunda camada. Gente. Ele deixa meus cílios enormes. Enormes. E com volume assim. Na medida. Falando em Bruna Tavares. Sabe o produto dela que eu tinha esquecido. Que eu gosto muito dele. Mas eu guardei de um jeito. Que eu esqueci. E aí essa semana eu falei. Gente. Outro. Que eu esqueci da existência dele. Aí comecei a colocar pra uso. Né? Mas foi essa semana. Então assim. Dá pra colocar nesse vídeo. Que é o BT Cream. Cream Oil. Enfim. Ele tem um pouquinho de cor. Mas ele hidrata também os lábios. Eu peguei aqui na cor Macaron. Aliás. Todas as cores são lindíssimas. Eu só vou antes. Aplicar aqui. Um lápisinho. Porque senão fica esquisito. Esse lápis é um da Dylos. Mas gente. Eu não sei porquê. Que eles não colocaram o nome aqui. E eu não sei que cor é essa. E olha. A cor linda. Eu acho essas embalagens da Bruna tão bonita. Olha que cor linda que ele é. Ele é uma pegada mais fina que o Gloss. Ele acaba saindo com um pouco mais de facilidade do que o Gloss. Até por ser mais fininho. Mas ele hidrata muito os lábios também. Então é como se fosse um Lip Oil. Digamos assim. Com uma corzinha que foge do. Que sempre vem né. Mais rosinha. Mais vermelhinho. E não. Ele tem várias cores. Tipo esse aqui. Que é um rosa queimado. Olha que lindo que fica. E muito confortável. Me fala se você tem algum produto que você gosta. Mas você acaba esquecendo de usar por algum motivo. Seja porque isso tá lá no fundo da gaveta. Ou porque tem outros que você acaba usando. Que tá no momento. Bora lá no canal das meninas. Que eu quero saber aí. Quais são esses produtinhos que elas tem pra falar aí com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.